E vamos para o top 5 salgadinhos favoritos. Será que teremos gostos parecidos, gente? Então vamos lá. Vamos para o primeiro, Doritos. Quinto. Eu acho que eu vou colocar em quarto. Vai que vem outro, hein? De repente. Huffles. Quarto. Gosto, gosto. Vou colocar em terceiro. O que é isso aqui? Snack de... Snack croque. Nunca aproveitei, gente. Vou pular porque eu não conheço. Esse é bom. Terceiro. Segundo. Ai, ai, ai. O que vai sair depois? Já foi? Combinou com sua roupa, Thalita. Torcida. Ai, esse aqui de queijo eu não curto muito. Sou mais fã aquele de bacon. Pessoas. Vou colocar em quinto. Poxa. E o meu último? Primeiro. Cheetos. Ah, poxa. E aí, queijão? Não saiam mandangos. Não saiam bem cozidos, já, gente.